Eu invadi a casa do meu amigo construindo algo do lado da casa dele Fazendo assim com que ele se irritasse comigo porque eu estraguei a casa dele basicamente Quer saber como é que foi a reação dele? Se inscreve no canal, deixa o like e assiste até o final do vídeo Ai, vamos pra minha casinha aqui, casinha de cobre, muito linda Oh não, fui trollado de novo Quem será que fez isso? Véi, eu não aguento mais mano Eu não aguento mais Quem que espalhou galinha na minha casa agora mano? Minha casa já tá uma bagunça e exploraram galinha ainda Mano, por que que os cobres aqui já não... Velho, isso aqui eu vi o servidor praticamente o dia inteiro Todos os cobres oxidaram menos esses daqui mano Véi, não é possível que isso aqui... Isso aqui tá inserado velho Um cara sem alma e sem coração inserou a minha casa Por isso que isso aqui não tava tão verde Essa casa nunca, essa casa nunca vai ficar verde mano se depender disso Quebraram uma janela, ah não mano E aí gente, como é que vocês estão? Olha só, hoje eu não quero mais falar dessa casa Eu tô cansado mano Toda hora alguém trola minha casa de um jeito diferente No último episódio eu fiz esse caminho aqui Abri um espação muito legal nessa montanha Que é uma coisa que eu queria fazer faz muito tempo Porque eu tava querendo fazer uma nova vila aqui na Irmandade Essa vila tem um tema de ser coisas mais aleatórias Então eu posso construir o que eu quiser aqui Sem reclamações do velho Apu E do LG E do Bruninho E do house Fiz também uma limpeza muito legal nesse terreno Olha só como ele tá limpo cara Ele tá muito lindo e dá pra mim construir muita coisa legal aqui Vocês me deram muita ideia também nos comentários A primeira pessoa que falou qual vai ser minha casa Tá aparecendo aí na tela E na verdade não foi só ela que falou Ela só foi a primeira Mas teve muita pessoa que falou isso também Eu acho incrível que vocês sabem como a minha cabeça funciona Então sim gente Hoje nós teremos uma casa de Among Us Mas cara eu tô quase sem recurso pra construir isso aqui Pra fazer esses pilares aqui Que é o começo da minha casa Já me demandou muito tempo Eu não tinha tudo Esses itens aí E cara eu vou tentar fazer isso aí agora mano Eu preciso catar muito recurso Só que não quero catar pouco recurso Eu quero catar muito Porque o que eu mais vou usar nessa construção é concreto vermelho Porque eu quero fazer o Amogos vermelho Bom pra isso a gente tem aquelas rosas duplas né Que elas não são tão difíceis de encontrar A gente encontra em qualquer floresta por aí Mas eu vou precisar também de muita areia E muito da gravel Eu tinha algumas aqui num canto Mas eu acho que eu não tenho o suficiente Olha só Tem algumas só aqui Já tá acabando Eu queria na real encontrar um deserto E foi o que o meu amigo House fez Ele encontrou um deserto pra gente lá no Nether Então meio que dá pra gente ir pra lá Tá Eu vou primeiramente catar Com o meu inventário vazio Todas as areias que eu preciso lá no deserto Então é só a gente entrar no portal do Nether E ir pro deserto que o House falou pra gente Mano Esse Nether aqui tá uma bagunça mano Eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra esse Nether Mas tá ó Cheguei aqui no canto certo E bom Deve ter alguma coisa aqui Olha tem minecart aqui Ainda bem que eu consegui roubar Então vamos pegar o caminho do minecart aqui E começar a andar velho Eu só tô andando muito lerdo mano Tchau galera E o legal é que o deserto tá do lado de um biominha de mesa mano Então caso a gente queira catar clay também Pros nossos blocos de construção Vai ser fácil E cara eu vou tentar planar um desertinho por aqui Rapidão Vamos planar essa parte aqui E o objetivo é tentar lotar o inventário Pra gente não precisar por muito muito tempo de areia de novo Ou pelo menos até minha pá quebrar Porque ela tá quase quebrando Inventário lotado de areia E minha pá quase quebrando Eu vou aproveitar com a puta online E eu vou ver se eu consigo comprar dele Outro livrinho de remendo O problema é que eu não tenho mais esmeralda Então eu quero ver o que ele vai me cobrar por isso Que susto velho O que que é isso? Ah é meu novo estabelecimento velho Que seja bem-vindo gente Qual é esse estabelecimento? Você abriu uma loja dele? Depois fala de mim Olha essa cenoura dourada ali ó Lá em cima Depois fala que eu Depois fala que eu tô fazendo VARZ aqui na vila Ah para Pedro Vai falar que você tá VARZiano velho Depois reclama do meu tobogã Cadê o medieval? Cadê o medieval? Medieval? Não chega aí Inclusive gente Se você se aproveitava hoje Que é promoção Tô fazendo aqui 3 pack Por 1 diamante Ô louco Não é black fraud não né? Não é cenoura mesmo 1 GG 2 3 Pronto velho Também paguei aqui Apelaram cenoura aqui velho Paguei aqui mano Paguei Que isso? Obrigado mano Black Friday Quantos cenouras você comprou Pedro? 3 pack E o seu? Eu peguei 9 Mas sumiu tudo aqui O que aconteceu com o baú aí? Perdão que você tá roubando cenoura aqui Sumiu Negócio que é coisa de Deus Não acredito Não acredito Sumiu A gente tem que fazer uma investigação Cadê a luneta? Pega a luneta aí Vamos investigar mano Que cenoura? Deixa eu investigar o teu bolso aqui Sai Você tá colocando cenoura na cueca velho Falando em compra velho Você me vende um remendo aí? Nossa olha só quem diria Eu tenho remendo aqui Quem diria mano? Não pode ver isso que eu peguei no meu estabelecimento não hein Vai pra outro lugar aí Isso aí Não estraga meu negócio aqui não Deletivo Vai querer vender aqui Minha compra Minha compra aí Você me deu um diamante Eu vou te vender um diamante e um livro Exatamente Só um tá bom Pensando bem Um remendo vale um diamante Então você pode pegar mais 3 packs de cenoura ali Uh Verdade hein Verdade Cara eu vou aproveitar Porque vai que ele aumenta o preço mesmo mano Aproveita Aproveita que você tem farm de remendo E não farm de diamante né pô Ô galera Obrigado aí gente Foi um prazer receber vocês aqui no meu estabelecimento hein Prazer Vou comprar muito aqui mano Tá aí o remendinho Vamos lá pra farm do Apu Encantar a nossa pá E já recuperar ela também Eu vou aproveitar E tem uma ilhazinha toda de gravel lá pra trás Vou catar muita gravel E logo mostro pra vocês o tanto de gravel que a gente vai catar Vou lotar meu inventário de novo Bom que agora a gente tem comida decente Ainda bem que fizeram uma loja de comida aqui Finalmente mano LG 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 Seu cavalo tá entrando aqui LG E aí mano Cara Preciso de uma ajuda urgente sua Hum Tá bom Já volto Do que eu posso te ajudar? Então é o seguinte É Eu tô com esse item aqui Que é uma pazinha de diamante Eu acabei de colocar remendo nela Mas ela tá quase quebrando E eu tava testando a farm do Apu E ela não tá muito eficiente mano E eu fiquei sabendo aí Que você tem uma farm bem mais eficiente Você pode me ajudar bem Ah tá Então tu quer XP pra reparar item? Aham Tá Tá de boas Eu empresto minha farm Só que tem um problema na minha farm Hum É Ela funciona Aspas Uma vez por dia Então se você tiver mais de uma coisa pra reparar Coloca na segunda mão Se tiver armadura e quiba Porque tipo Você vai usá-la uma vez Depois não vai dar mais Ah então eu vou colocar aqui a minha pá na segunda mão Eu só tenho Eu só quero reparar ela Ah você não tem mais uma picareta Nada assim do tipo? Cara eu até tenho uma picareta com remendo Mas o cara tá dormindo enquanto eu falo Meu Deus É mal É mal soninho Pode falar Pode falar Então eu tenho só essa outra aqui Essa outra picareta aqui Mas ela não tá ruim Então eu acho que o melhor é só a pá mesmo Ah então repara a minha também Deixa eu pegar aqui meu remendinho aqui Vou tacar na minha picareta Você repara a minha também então pode ser? Beleza então Me apresenta essa farm aí Ó ó Entra aqui Então Pedro Não sei se você faz essa farm aqui Mas essa é uma farm que ela funciona como se fosse um banco de XP Ela gera XP E fica guardada armazenada Literalmente XP guardada nela aqui Mas peraí Guardado como assim? Pra sempre Não pra sempre Ó por exemplo Desce aqui Tá vendo esse baú aqui de baixo? Não pega nenhum cacto Só abre o baú Tá tem muito cacto Todos esses cactos foram esquentados nessa fornalha E toda vez que você esquenta algum item na fornalha A XP dela fica armazenada Ela fica? Tipo se você esquentar um pack de ferro Sim Se você esquentar um pack de ferro Quando você pega não vem XP Sim verdade Então o fato de passar por um funil Que passa pra um baú E continua tudo interligado A XP mantém Você vai botar na sua segunda mão Tá Eu vou travar o funil pra não descer Olha como é simples Vem aqui mais pertinho Por favor Fica bem pertinho Tá bem pertinho Tá com os dois item na mão Os dois item na mão E basicamente Tá vendo esse cacto esquentou? Aham Só tu pegar ele Caraca LG Foi tudo mano Foi tudo das duas? Foi Na moral Deixa eu ver Na moral Aqui eu tô É que tipo assim Tem pouquinho cacto agora Porque eu gastei lá os dias cedo Mas se funcionou Já tá ótimo Caraca Vê Interessante que eu não ganhei nenhum nível Mas ele puxou tudo pro Mending É que no caso Foi tudo remendos Mas tipo Dá pra você vir aqui E pegar 30 níveis do nada A única coisa que eu peço É que se você for usar essa farm Vamos supor que você usou agora Tá bom Só vem e pega todos os cactos Que tá no baú Que foi esquentado E joga fora Só isso Daí a farm Ela vai começar a acumular Esquentar novos cactos E quando a pessoa quiser Ela só vem e pega Fácil assim Caraca véi Que fácil mano Reparou tudo mesmo Reparou velho Tá aqui ó Ah que maneiro Zero bala Zero bala Ah Zé E gente Depois de eu ter reparado A minha pá Eu já consegui catar Todos os blocos Que eu queria mano Eu fui ali Numa partezinha Aqui do perto do nosso bioma Que tem muita gravel Então eu consegui muita gravel também E agora Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que conseguir Muito corante vermelho Porque é pra fazer A nossa construção De Among Us Eu tenho que fazer Muita coisa vermelha Também preciso de corante preto Então eu vou ter que pegar De novo aqueles corantes E eu vi que o direitinho Já tem Essa flor daqui mano Então eu vou roubar Umas paradas Lá na farm do Apu Alguns ossos né Porque tem bastante osso lá E com esses ossos Eu vou multiplicar E fazer muito corante vermelho E pena que eu não tenho Como fazer corante preto Porque eu também vou precisar De corante preto Uns corantezinhos azuis Eu acho que eu já tenho Porque eu tenho muito Lápis azul E que eu fui minerando Meu único problema atualmente Eu acho que tá sendo O corante preto Cara O corante preto Eu vou ter que fazer Uma farmzinha de lula Só pra ele Até porque eu vou usar Ainda muito corante preto Tá aqui ó Peguei uns packzinhos de osso E vamos multiplicar As flores do Delete Tá aí ó Já transformei os Boni Meals E agora Tudo que a gente tem que fazer É multiplicar Isso aqui tudo mano E tá Com esse tanto de flor aqui A gente vai conseguir muito corante E fazer agora Os nossos concretos Tá bom Vou pegar aqui Todos esses graveiros Que eu consegui Vou pegar também aqui Todas as areias E fazer os corantezinhos vermelhos Que eu tô precisando Nossa Deu muito E agora gente É só a gente começar A fazer as paradinhas aqui E começar a construir A nossa casa mano Cara Tenho nada mais a dizer Que ver que essa construção Ficou pronta E ficou muito legal E ficou do jeito Que eu planejei Cara Quando a gente vai entrar Aqui na nossa vila A gente chega aqui E já tem essa linda visão Aqui mano Velho Eu não esperava Que ia ficar tão legal assim E no meio da construção Eu tive umas ideias Primeiramente Essa construção aqui Não é minha Não fui eu que fiz Eu peguei a ideia dela Do Pinterest Também tenho que agradecer O meu amigo Amazing Que ele fez a construção pra mim E mandou o projetinho Pra me construir aqui Só que aí Eu também fiz umas modificações nela Vocês podem ver Que ela tem a porta E tem um botão aqui embaixo O que esse botão será que faz? Vamos tentar ver E abrir Coloquei uma musiquinha Customizada Pra quando a gente for entrar aqui A gente entra aqui E temos a nossa casa gente Eu ainda tenho que decorar ela E na verdade Não sei como que eu vou fazer Pra decorar isso Mas eu vou colocar meus itens Aqui dentro Já vai ser bem melhor Que a minha casa Ela tem mais espaço né E cara é isso mano Essa construção ficou muito legal Eu quis fazer o Among Us vermelho Porque ele é mais legalzinho Eu acho ele um dos melhores Tipo pra destacar A construção fica mais bonitinha E vocês estão vendo Que ele tá saindo da ventilação Você quer a ventilação E ele tá saindo de cá Eu deixei todos os detalhezinhos aqui Preto Coloquei o botãozinho certinho Vocês podem ver aqui embaixo O sistema de Note Blocks Que eu fiz Note Blocks muito facinho de fazer E aí eu fui fazendo Seguindo o tutorial Mas aí gente O que vocês acharam da minha casa mano Eu sei também Que a galera aqui Vai ficar meio assim Pô Pedro De novo Casa do Among Us Porque eu já fiz em outra série Que é a UFC E pra essas pessoas Eu só digo uma coisa Sim Outra casa do Among Us E se duvidar Eu faço mais coisas de Among Us Aqui no servidor E mano Eu tô com uma ideia também agora Porque eu comecei a fazer A minha casa aqui Certo? Mas eu também quero fazer Uma outra coisa Eu quero mostrar pra galera Depois Isso aqui A minha casa Como é que ela ficou Mas eu quero fazer Uma trollagem com o Apu de novo Cara a gente tá se trollando Muito nessa série Mas eu tô achando Uma dinâmica bem interessante Então a gente vai lá Nos nossos baús Porque eu quero fazer o seguinte O Apu ele ficou Meio irritado Por eu tá mexendo Na casa dele No último episódio Vocês viram Que eu mexi na casa dele Raspei as partes Das árvores da casa dele E ele não curtiu muito Então Eu quero mexer Com a casa dele Agora de novo Mas vai ser De um jeito diferente Algumas pessoas Andam plantando coisas Aqui na minha casa E isso é bem ruim Mas a parte boa É que eu tô Com muita madeira Olha o tanto de madeira Que eu tenho Isso me dá a ideia De fazer o seguinte Eu quero fazer uma casa Do lado da casa do Apu Mas não do ladinho Tipo assim Ah no chão Sabe Do ladinho Eu quero fazer uma casa Grudada na casa dele Que daí quando ele entrar Eu vou mostrar pra ele A minha casa verdadeira E se ele falasse Tipo assim Ah não gostei Eu mostro pra ele A casa que tá acoplada Na casa dele Ou ao contrário Não sei o que eu vou fazer Mas cara Eu tô pensando em fazer o seguinte Vamos lá Eu tenho toque suave Em algumas coisas Eu consigo quebrar o vidro dele fácil Eu tô pensando Em tirar a minha parte Daqui mais ou menos Ó Então eu já quebrei os vidros Aqui com toque suave E aí eu vou tirar Essa parte aqui também E começar a fazer a casa Aqui do lado Então vai ser uma casa Realmente Como se fosse aqui do ladinho E vou começar a puxar Essa casa Vamos ver como é que vai ficar Eu não sei se vou ter Material suficiente pra isso Tomara que eu tenha Eu só quero ver a cara dele Quando ele descobrir Que eu tô fazendo um puxadinho Na casa dele Cara Eu acho que Eu coloquei esforço demais Nessa parada E não era pra ser Tão bem feito assim Mas tá aí velho Essa aqui É a casa Que tá de gambiar Do lado da casa do Apu Eu fiz questão De pegar os itenzinhos dele Que ele tinha Que ele já construiu a casa dele Uns itenzinhos que eu tinha O LG tem a farmzinha Ali embaixo Que tinha corante verde Fiz os vidros Peguei árvores aqui E mano Agora Só me resta ver Como vai ser a reação dele Quando ele ver Que a casa dele Tem uma casa do lado Então a gente subindo aqui Dá pra gente ver Que a casa não ficou feia Na verdade Pode-se dizer Que eu fiz um favor pra ele Porque ele pode usar isso aqui Como um armazém secundário Pode-se dizer Inclusive eu tenho que preencher Umas folhinhas a mais aqui Pra dar uma profundidade Nessa parte de dentro Eu fiquei com preguiça De fazer um telhado Aparentemente Tá mais bonito Que a minha casa do Among Us Agora Eu vou trazer ele aqui Mano Você sabe muito bem Que eu fui expulso Dessa vila né Eu fui expulso Não adianta falar o contrário Porque eu fui expulso Dessa vila E tive que fazer Uma parada nova pra mim Você tá sendo dramático Ninguém te expulsou Não Eu fui expulso E olha só Eu tive que fazer tudo isso aqui Bem na parte mais simbólica Dessa vila Que é esse tobogã Que tanto me criticaram Que eu fui tão martirizado Por causa dele Eu abri a minha nova vila Aqui mano Não sei se você chegou a ver Essa parte velho Eu abri essa parte das montanhas Dei uma arrumadinha nelas Não Pior que eu não tinha visto não Cara Até que ficou banheiro aqui Então aqui eu tenho que fazer Eu tenho que fazer outras coisas Nessa parte aqui Porque tem muito espaço bom Aqui velho É então Eu tô pensando nisso também Cara Então Assim Essa parte aqui Eu quero trabalhar melhor nela E a partir desse ponto Quando você passar Não tem volta Você vai ver a coisa Mais incrível Que você nunca esperaria ver No mapa da irmandade Tá bom Um beacon de netherita Melhora pô Você não fez Isso Chega mais Esse aqui é o começo Da minha vila Que eu vou fazer Várias construções Pique essa aqui mano Pique Among Us Não Não só Among Us Mas é uma construção Meia aleatória Essa aqui vai ser Minha base 2 Minha base oficial 2 É que eu tô vendo Que muitas pessoas Estão trolando Minha base oficial 1 É raspando o cobre Delas Plantando árvore Curioso Essa galera aí Fazendo várias traquinagens Mas diz aí Ô Pedrox Qual é que é Dessa casa aqui Você vai realmente Fazer uma base Você ficou distraído Você nem ouviu O barulhinho que tocou aqui Não vi não Tá mas peraí Você me chamou Só pra mostrar É que assim Eu tô ligado Que você é um cara Meio contra Esse tipo de construção Não Não sou contra Pedrox Você tá colocando Palavras Você é contra Então é o seguinte Você é contra Essas construções Então eu queria Fazer duas coisas Uma coisa que te desagradasse E uma coisa que te agradasse E por isso que eu fiz Uma construção na vila Bem pique medieval também Velho Eu tô respeitando agora A paleta de blocos Que a gente tá lá na vila Tá bom Então vem cá ver a casinha Que eu fiz mano Cara Essa visão aqui é perfeita Agora Olha pra mim Vira pra trás Não Então velho Eu fiz aqui Um puxadinho Na sua casa Bem medieval Muito bonitão Respeitando Paleta de blocos Aqui da vila Porque daí Agora eu vou morar Junto com você Mano Você não me pediu Nada Você tá maluco Mano Chega mais aqui Na nossa nova casa Olha só Como que ela ficou bonitinha Eu respeitei muito O seu estilo de construção Aqui ó E fiz um puxadinho Então vamos entrar Pra nossa entrada Isso aqui é fisicamente impossível Eu acho Mano Você acabou de cavar Um buracão enorme Você tá falando de física Mano Então a gente ainda tem que discutir A parte dos móveis Como que vai ficar aqui né Que a gente tem que tirar Essa cadeira Essa mesa Mas entrando aqui Já tem aqui o meu quartinho Aqui na sua casa Pô O que você achou Não 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 Uma bela vista Olha a vista que deu aqui Pô Pro buraco ali Nossa Achei hype Achei tendência Então beleza Você quer morar comigo Com o primeiro trabalho Você vai ter que trazer Todos aqueles baús aqui pra cima É isso Valeu Pedro Que trabalho que é mano Bem vindo a casa nova Vamos dividir as tarefas Cara imagina os planos Pra sua casa Imagina um hotelzão A gente vai fazer um terceiro andar Ali em cima Que fazer um terceiro andar É uma árvore Pedro Imagina Uma casa em cima da casa Ali em cima E outra em cima da outra E a gente vai pegar hóspedes Pega lá o house ali O house passa uma temporada Na casa ali Em cima da árvore Nossa vai ficar da hora Pô Vamos conversar sobre Esses planos de loja Aí depois Nossos negócios Você tá boa A construção do Do Agora que eu vi